Depois de ter saído a notícia que Marcelo Rebelo Sousa ia fazer de tudo para evitar o Chega no Governo ou numa solução governamental, novamente a imprensa a ser desmascarada por ser manipuladora e mentirosa, por praticar fake news, ou seja, manipular as pessoas lá em casa com uma mentira. E desta forma até afetar os resultados das eleições, já que esta mentira foi antes das eleições. Fomos a eleições, saíram os resultados, o Chega com 48 votados, pelo menos para já, e mais de 18% dos votos, contrariando assim as últimas sondagens que tinham saído 48 horas antes que o Chega tinha tido uma queda brutal e que ia ter só 8%, 10%, etc. Segundo a mentira da imprensa, então há pouco tempo para tentar anular o Chega. E agora que Marcelo Rebelo Sousa está a ouvir todos os partidos, um por dia, hoje foi o dia de ouvir o Chega e André Ventura desmentiu aquilo que saiu por toda a imprensa antes das eleições em relação a Marcelo Rebelo Sousa. Ouça. Questionei positivamente o Sr. Presidente da República sobre a notícia de que o Presidente da República estaria a desenvolver esforços ou pretendia que o Chega não integrasse o Governo. Por isso, decidimos questionar o Presidente da República, visto ser esta informação contraditória com outras reuniões em que eu próprio estive com a Presidência da República e com até afirmações públicas que tinham sido feitas. Posso dizer-vos que o Sr. Presidente da República desmentiu cabalmente e categoricamente que tivesse manifestado qualquer intenção de impedir que o Chega fizesse parte integrante ou liderante ou de qualquer outra forma do Governo da República. E essa informação foi para nós relevante, uma vez que se trata, obviamente, do Chefe de Estado e de alguém com quem temos mantido um diálogo corrente. E, portanto, o Sr. Presidente da República desmentiu categoricamente a informação de que teria preferência para que o Chega não estivesse no Governo. E era particularmente importante sublinhar isso hoje. Bom, temos aqui duas situações distintas. Primeiro, ou é verdade que realmente Marcelo Rebelo Sousa comentou aquilo e saiu na imprensa e como vê o que fez má figura, agora voltou com a palavra atrás? Ou então Marcelo Rebelo Sousa fez algum tipo de declarações, não quis dizer exatamente que queria impedir o Chega e quem lançou a notícia, que está em volta do Presidente, lançou-a desta forma, que o Presidente iria fazer tudo para evitar o Chega no Governo. Portanto, entre uma e outra solução, banha o diabo e escolha. Bom, de uma coisa nós temos a certeza. Para a AD gobernar só com o Chega e com o voto do Chega. Ou então vai ter que gobernar com o voto do Partido Socialista. E, pelo que afirmou o Presidente da República no encontro com o Chega, aparentemente não vai ser problema nenhum para Marcelo Rebelo Sousa aceitar uma possível solução à direita. Entretanto, temos a imprensa em maus lençóis, a esquerdalha toda preocupada e nós à espera de uma solução para este Governo. Deixem aí um gosto, um comentário e divulguem nas vossas redes sociais. Até à próxima.